Música Então bora lá e tentar minhas cabeças né? Ya bora Vamos tentar isto tudo Ah já foi Tec nines Vamos ou? Madafaka Vi 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 Eu vou dizer Vamos ver Vamos ver Boa Boa O jogo já está aí com tanto as borsas Pô, você está tendo a beber ou o jantar, Diogo? Pô, você está tendo a beber ou o jantar, Diogo? Eu estou tendo a passar. Bora, bora, sem medos ou... Macarrão, pequenas? Sem medos? Já está no drop. Já foi. Bora, bomba, bomba. Está no drop, bomba. Está a porta, está a porta, Rico. Portas? Portas? Arruma isso, carasso. Arruma isso que eu mato dois e quatro. Está, 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 drop. É a seduza. É a seduza, meu. E o Rico mata-me a mim. E o Rico mata-me a mim. E o Rico mata tudo. 10 horas. O Rico veio mesmo para limpar. O Rico veio mesmo para limpar a situação. Esquece-se. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Desapaga vocês. Drop outra vez. Não, agora é um ataque. Eles vão fazer todos Staking B. Acredito, eles vão todos para B. Agora pensar, eles agora vêm outra vez B. O SPAR. Vou logo mesmo. Mais longe. Os jantos estão aqui andando ao SPAR. Aham. Espera aí. Então. Vou brincar com isto. Nós nos trataram, mano. Está bom. O que é que é que é? Estou me acabando melhor para todos os outros. É. Estava só um lá. Traz isso, Roche. Traz isso, Roche. Bate mesmo. Não, olha. Não, não. Ui, ui. Diante, desculpe. Clock. Butr.... Aietet. Ative a bomba. Oh, a bomba foi trieurs, zona ele chartórica. É pro chef! Um! Vamos com Raid Demani. liers são todos pode-num! Oh, oh, oh. Vira. Fácil. Vira todos. Fire. iminuz. Acho que é o que? Uma EP Consumis. Não sou eu ou não. É igual ao que mais Caga nem consigo jogar Vamos 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 escrever Vamos Escreva que vamos ver Mas Eles agora já acreditam O Bono Não está ninguém Não está ninguém aqui Não está ninguém, planta A bomba era um boost Forma Toca Toca Troca Troca, troca, troca! Corta! Calma, não dispõe este ataque! Este ataque é tão maluco, já sabia aqui, dá-me um olho! Já sabia aqui dá-me um olho! Claro, eu fui tentar um proteger e foi! Matei um, Zé! Matei um, é! Onde está-me, geral? Ele vai perder a terceira roda, mas é... É a terceira roda! É o Eco, não é? Eco e o Ong! Quero uma arma? Quero! Como é que eu vou tomar uma arma? É? Está bem, vamos lá! Anda! Carnaval! Oi? Nós vamos nos desculpar este dia! O que você me mandou? Onde está? Onde está? Ewan! 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 Onde está a arma? Ewan! 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 Ainda bem que eu acertei. Ainda bem que você acertou. Onde é isso, Mac? Podem estar aqui. Onde é isso? Não estava aqui, Zé. Não estava no bairro. Eu venho olhar para aqui, cabrão. Já sabia. Já sabia este tamanho. O que? Estás mal posicionado? É, está morto. Apanha-me a 4D ou Rick, se puder. Para morrer não vale a pena. Ah, foi. Mas ainda lhe acertaste. Só esse, não te exponhas que estás sem vida. Ele entrou no buraco, buraco. Vai, MitroGlu. Vinha o MitroGlu fazer coisa. Estás estragas. Estás estragas. Estás na verdade, quer dizer, não é? Muito. É do, é do tapete. Ah, é do tapete novo. Não me digas que compraste o tapete daquilo que tu luto rico. É do tapete. É do tapete. É do tapete. Estás carregando mais rápido. É do tapete. Até mexe o rato ali. É do tapete. Estás agregando. Seguro velho. Estás agregando. Estás carregando. Estás agregando. Eu tenho um sniper, vamos lá Bora, bora, bora Ai, bora, bora, bora O A está clear, não sei onde é que vocês estão Estamos a ir para lá Tacaem mais, tacaem mais comigo, tacaem mais comigo Bomba Zesta Morreu? Quem é que tem bomba? O laranja Eu sou eu Zesta Eu sou o Platin Tem uma sniperzinha, alguém quer? Não, Diogo? Não Aceito Aceito, eu levo isto Vamos B? Vamos B Vamos B Tem que ser mais calmo na entrada Tem que ser calmo Cuidado do drop Zez, não drop tão somando é longe Zez, cuidado que eles vão subir drop, vão subir drop A subir? Sim sim Eu vou drop, eu vou drop Então eu vou mandar a granada para lá Oh Está, 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 está Está, está, está Ah, está, está, está Está, 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 está lá Está, 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 está lá Ui, ui Mataram uma delinha Oh, por trás Come on Por aí Está um drop 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 e está outro por cima Está outro por cima que é capaz de vir short É capaz de vir short aí Está um short, veio portas Planta isso Manda-se muito lá para dentro do drop, caralho Homem Apanha a bom luta Um dos dois Cancá a doidos Fui a a direita Consegui, consegue, consegue On Ah, onde é que vais mano Oh, está lá na pistola Está lá na pistola Não está, não está aí Oh, oh... Portas Ah, foda-se que mal perdido mano Tres para dois Zez Foda-se Mas não parece que tens uma grande égua. Estão para assaltar um na porta, senhor? E agora, queres que eu seja aqui a Matrix? Ah, espera. Porta. Ele está lá. Não vem, tens uma grande égua. Onde está a bomba, afinal? Calma. Está aqui dentro. Foda-se. É mesmo mal perdidas. Foda-se. O homem da bomba nunca poderia ter ido para ali. Foda-se. Vamos lá, acabamos por a longa. De lá. Vamos, não podemos jogar. Vamos atacar ou vamos ou não vamos. Vamos. Vamos para a direita, cara. Será que eu vou matar um? Não, não, não. Ai, ai. É a técnica, é a esquerda. Fica logo um ou dois. A esquerda hoje. Estão em cima. Estão em cima. Não, não. Não, não. Esqueci. Estão em cima. Estão em cima. Ah, zé... لا, eu tenho um em cima. Mataste-me? Não, não. Estava a vinte. Matei, matei. Vocês estão a virar para ver? Pô, vocês têm que vir-se-me contra mim. Eles estão aí dentro, eu ouvi. Entra por cima, entra por cima. Daí. Tô a 19. Eu estou a plantar a bomba. Te ajude, ataque. Estou aí, estou aí pelas costas deles. Tô em tu. Está atrás de erros. Aí nessa cadena. Ah, já. O carrada não entra. O carrada não entra. O carrada não entra. O carrada não entra. Tem cravão. Tô a comprar uma estúpida. Toma, toma. Toma, toma. Tome. 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 Tem que tirar para não fazer o que é. ae ae e ae e 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 Ainda não apareceu tu não. Ainda não apareceu plataforma. Tá lá de plataforma, Rio. Plataforma. Ah, me picou. Foga, a sério? Não, não, não. GG. Piquei. Mas... Eu não fazia algo assim. Os guinhos bacanas que eu fiz. Tchau, tchau.